Caralho, mulher! Bruna dela, rapaz! É pra te amar, me seguir no Goiás É pra o louco, o peso de mim É pra beber todas, obrigado pra mim Rapaz, sempre eu sinto nessa linha É pra te amar, essa paixão é ter Parece as tentas do bar Eu passei igual a criança E tá conhecendo o meu mar Tô feliz de mais na dor Que conheçam as flores que já sofreu É pra caralho, o amor dessa menina E me guardeu e falou É pra cavar o pique do Goiás É caro e todo o peso de mim É pra te amar, me seguir no Brasil É pra te amar, me seguir no Brasil É pra caralho, o pique do Goiás É caro e todo o peso de mim É pra te amar, me seguir no Brasil É pra te amar, me seguir no Brasil É pra te amar, me seguir no Brasil